Música Deixaria? Tem que arrumar os balanços direito, o banheiro lá também. Deixaria? Hoje tá faltando os aparelhos pra exercício. Sim, deixa. Ela tá mais cuidada assim, sabe? Tá mais organizada. O que falta mesmo é segurança mais. Olha, quando criança, minha filha agora já tá com 18 anos, quando criança até brincava. Eu acho que tem que ter iluminação, tem que ter uma conservação melhor dos brinquedos. O lago esse era tão lindo, né? Eu nasci, me criei vendo o lago, agora o lago foi... Sim, deixo, deixo com... Não, a pracinha tá muito boa, né? Todas as crianças vêm aí, brincam, fico bem feliz brincando ali. E a pracinha é excelente, pracinha mesmo, de tapas. Só deixar essa mensagem aí pra minha esposa aí, a minha guriazinha, que vão assistir daqui a pouco aí. Um beijão pra elas aí. Amo muito vocês. Psicja studios. Psicja, ps emergency. Psicja, psenta e xone. Psicja.